Ninguém sabe explicar o meu amor Ninguém vai ser feliz sem ser humano Eu vou passar de cima, eu vou Eu confesso, eu sou o meu churrasco Mas vem na hora de falar com você E assim, você mora pra beijar E você, eu quero deixar acontecer O coração se entregar Ontem eu te falava que me falava Que a gente conhecia Você, eu quero deixar o seu amor Já falava uma linda melodia Ninguém sabe explicar o meu amor Ninguém vai ser feliz sem ser humano Eu vou passar de cima, eu vou Eu estou apaixonada Eu não vou deixar o meu churrasco Eu não vou deixar o meu churrasco O meu churrasco O meu churrasco E eu não vou deixar o meu churrasco Amar Eu não vou passar de cima O meu churrasco O meu churrasco Eu não vou deixar o meu churrasco Amém.